Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um bolinho espetacular. Esse bolinho aqui em BH nós chamamos de bombinha temperada. Ela pode ser recheada e é simplesmente um dos melhores bolinhos que você vai fazer e comer na sua vida. Então antes de eu ir para a receitola, nossa parceria de sentar o dedo nesse like. Se for novo no canal, se inscreva ativando as notificações para não perder nenhum vídeo. Combinado? Agora chega de falação, vem comigo para a receita. Para fazer ele é muito simples. Vamos começar a fazer uma massinha. É uma espécie de uma massa parecendo muito uma massa de coxinha, mas de coxinha não tem nada a ver. Aqui eu vou usar uma mistura de água com leite. Se você quiser, você pode usar a mesma quantidade que eu estou usando aqui de água, porém de leite. Só que eu gosto de misturar esses dois, água com leite, para poder dar uma quebrada na massa, para a massa obter textura. Então se você misturar com a água, você vai obter uma mistura mais crocante. E se você fazer só com leite, você vai ter uma mistura mais macia. Isso que eu falo na hora que você for assar a sua bombinha. E vou colocar aqui também, ó, margarina, tá? Essa margarina faz toda a diferença para essa receita, tá bom? Aqui agora eu vou ferver ela, ó. Liguei meu fogo aqui e vou deixar isso aqui levantar fervura, tá? Sem segredo... Eita nóis, estou falando que eu sou o mestre da bagunça? Vamos esperar isso aqui ferver. Já eu mostro para vocês a próxima etapa. Simbora. Amigos, nesse momento, ó, que ele está começando a soltar aquelas bolhas, ó, para levantar a fervura, antes de verver, é colocar um ingrediente aqui que é opcional. Tá vendo, ó? Caldo de galinha, daquele que você compra no mercado. Eu vou pegar ele e vou colocar somente a metade. Esse ingrediente aqui é opcional. É só... Você só coloque se realmente você gostar de bolinhos bem temperadinhos, entendeu? Então, ó, eu vou colocar ele aqui, ó, desse jeito, ó. Vou debulhar ele aqui com a mão, ó. Deboiei ele aqui, ó, e vou colocar, ó. E ele vai diluir aqui nessa mistura, tá bom? Lembrando, coloque só se você quiser, tá? Porque essa massa aqui, no decorrer que eu vou fazer ela aqui, ela vai ainda sal, tá bom? Então, se caso você não gostar ou não quiser colocar esse tipo de tempero, né, vamos dizer dessa forma, não precise colocar, tá? Então, vou deixar isso aqui, ó, agora ferver, para poder diluir todo esse nosso caldo aqui. Jogo rápido, rapidão, dois minutinhos. E olha aqui, já diluiu todo o nosso caldo, levantou a fervura do jeito que eu falei para vocês. Agora, como naquelas receitas de coxinha, nós vamos adicionar, ó, farinha de trigo, tá? E vamos cozinhar essa farinha de trigo aqui, ó, nessa misturinha aqui, até ela formar uma massa bem consistente, tá? É importante que cozinhemos, se existe essa palavra, cozinhemos, cozinhamos. Como é que é, pessoal? Deixa aqui embaixo para mim nos comentários, se você for bom de português aí. É, cozinhemos, cozinhamos, cozinharemos, eu não sei, eu não sei conjugar esse verbo, não. Então, depois vamos cozinhar, tá? Essa massa aqui para não ficar com aquele gosto bem forte, né, de farinha de trigo. Nós não queremos essa massa com gosto de farinha de trigo, então é muito importante você cozinhar ela aqui, ó, muito bem, ó. Olha só, desse jeito que eu estou fazendo, ó. Vira, dá uma amassagada aqui, ó. Tempo que eu estou conversando com você aqui e já está chegando o jeito, ó. E o nosso fogo tem que ser fogo médio, tá? Fazer fogo alto, ele pode queimar aqui o fundinho, ó, e passar gosto para a sua massa, tá bom? Ó, está quase chegando o jeito já, ó. Vamos lá. Olha só, cozinhei essa massa aqui, ó, virando desse jeito, sovando com a colher, por mais ou menos dois minutinhos e meio. Para você saber se está cozido no ponto certo, pega uma bolinhazinha, ó, experimenta. Pega essa bolinhazinha aqui, ó. Aí, experimenta. Experimentou? Se não tiver com aquele gosto forte de farinha de trigo, que você sabe como é, né? Você já pode desligar o fogo, que é o que eu vou fazer agora, tá bom? Mexi aqui, ó, dois minutinhos e meio. Agora, vamos levar isso aqui para o nosso bowl. Bom, amigos, passei tudo aqui, ó, para o nosso bowlzinho, tá bom? Olha aqui, você pode ver, está extremamente quente ainda, né? Nessa hora, pessoal, você tem duas formas para poder prosseguir aqui nessa receita. A primeira é bem simples. Você vai pegar a sua colher de pau, vai sovar desse jeito aqui, ó, adicionando ovos. Essa receita aqui, ela é a base de ovos, tá bom? É o ovo que vai fazer o nosso bolinho crescer, vai ficar com uma textura sensacional, tá? Aqui, ó, para começar, eu vou colocar seis ovos, que já vou até, ó, bater ligeiramente aqui, ó, para ficar mais fácil de incorporar, tá? Aqui, ó, bati aqui, ó, seis ovos, tá? E como eu disse, você pode fazer à mão, sempre amassando aqui e vai adicionando isso aqui aos poucos, tá bom? Deu para entender, né? Vai misturando aqui e vai colocando aos poucos, tá bom? E ele vai ficar numa textura que eu vou mostrar a seguir para vocês. A segunda opção é fazer aqui, ó, na minha batedeira velha de guerra, né? Se você tiver aí uma batedeira planetária, provavelmente você tem aqui esse instrumento, ó. Se chama raquete, tá? Com esse instrumento, nós conseguimos fazer esse tipo de receita, tá? Você pode usar até mesmo o gancho, tá? O gancho também, geralmente, vem com essas batedeiras, tá bom? Lembrando, se você não tiver a batedeira, você faça à mão, como eu falei para você inicialmente. Não deixe de fazer essa receita só porque não tem batedeira, tá? Dá para fazer à mão, igual eu falei para vocês. Combinado? Então aqui, ó, eu vou já adicionar de cara, ó, o sal que ficou faltando. Que eu falei para vocês, né? O sal só vem agora, tá, meus amigos? Vou começar a bater, como se estivesse misturando, né? Se caso estiver fazendo à mão, com a minha colher de pau. E adicionando os ovos aos poucos. Esses seis ovos que eu tenho aqui, que eu vou colocar aos poucos, provavelmente não vai ser o suficiente para poder fazer essa receita. Então, eu vou acrescentando um a um, até chegar no ponto que já já eu vou mostrar para vocês, tá? Então, ó, vamos misturar, ou no caso aqui, ó, ligar a batedeira. Olha só, como eu falei para vocês, ó, coloquei seis ovos inicialmente e não ficou no ponto ainda, ó. Não é esse ponto, não. O ponto tem que ficar um ponto ainda um pouco mais molinho do que isso. Então, eu vou acrescentar, ó, mais um ovo. Só que eu não vou quebrar o ovo aqui direto, né? Eu gosto de viver perigosamente, mas nesse caso aqui, ó, se o ovo tiver podre, eu vou estragar a minha receita toda. Ó, adicionei o ovo aqui. Dessa vez não foi perigosamente. E agora eu vou ligar isso aqui e vou sempre adicionar um ovo até chegar no ponto, tá bom? Adicionei primeiramente seis ovos, agora adicionei mais um. E se precisar demais, eu vou colocar. Então, vem comigo. E olha aqui, meus amigos, o ponto da massa é esse aqui, ó. Olha só como é que ele estica. Ele tá um pouco molinho, ó. Ó, olha só, ele tá um pouco molinho, tá vendo? Mas ele tá consistente, olha. Tá vendo? Tá meio pegajosinho também, né? Então, o ponto é esse. Eu coloquei inicialmente seis ovos pequenos, depois coloquei mais dois. Até ele chegar nesse ponto, tá bom? E agora nós vamos complementar isso aqui. Como eu falei, isso aqui é o bombinha temperada. Com o que você complementa, Will? Com temperos. Ou, no caso aqui, ó, cheiro verde. Aqui eu tô usando, ó, salsinha e cebolinha. Se você quiser usar só salsinha, usa só salsinha. Se você quiser usar só cebolinha, pode usar cebolinha. Pode usar coentro, pode usar aí o que a sua imaginação pedir, tá bom? Só que não coloque muito, porque a salsinha e cebolinha ou outras folhas contém líquido, contém água, né? Então ele pode dar mais consistência, uma consistência mais líquida pra sua massa, tá bom? Então, maneira aí. E também vou colocar, ó, presunto raladinho, tá vendo? Você pode colocar calabresa ralada, você pode colocar peperoni ralado, você pode colocar peito de peru ralado. Qual proteína você colocaria aqui? Deixa pra mim nos comentários. Nessa aqui que você tá vendo, eu tô usando, é o presunto. Então, ó, vou adicionar aqui minha raquete novamente, no caso, se você não tiver fazendo raquete na mão, né? E aí, só dá uma misturadinha. Ah, faltou um ingrediente aqui, que eu tenho certeza que muita gente aí iria enxover nos comentários. Ô, Will, por que você não colocou orégano? Tem que colocar orégano, né, pessoal? Orégano é vida. Então, ó, toma orégano. Lembrando, é opcional, coloque a gosto. Vamos só misturar isso aqui agora. Pronto aí, ó, só isso, só misturei, tá vendo, ó? E manteve ainda a mesma consistência. Olha que espetacular, olha. Topzera, né, pessoal? Agora vamos pra nossa próxima etapa, que é bem simples, bem rápida, e é essencial pra gente poder prosseguir nossa receita. Simbora! Bom, amigos, você tem duas formas de fazer, de colocar, né, assar essa nossa bombinha temperada. Primeiro é você fazer, ó, como se fosse um bolinho de chuva, tá? Desse jeitozinho aqui, ó, tá vendo, ó? Bem pequenininho. E aí você coloca aqui na sua forma, tá bom? Não faça ela muito grande, tá? Pra ela poder assar bem. E a outra forma, que é oficial, que todo mundo geralmente faz aqui nas padarias de BH, é com bico de confeitar, tá vendo? Só você vir aqui, ó, e pingar, dessa forma, ó, sem segredo, como se fosse tipo um suspiro, ó. Olha aqui, amigos, que coisa mais linda que ficou essas bombinhas depois de pingada, tá vendo, ó? Bem simples, bem fácil. Agora nós vamos assar isso aqui, ó, forno 180 graus. Eu vou deixar lá em torno de 30, 35 minutos, até ela começar a corar em cima e embaixo já estiver bem douradinho, tá? Ah, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês é que essa minha assadeira tá untada com margarina e polvilhada farinha de trigo, tá bom? Então, bora levar isso pro nosso forno. Olha que maravilha de receita! Eu garanto pra você que esse vai ser um dos melhores bolinhos que você vai comer na sua vida. Olha só que coisa mais linda, meus amigos. Olha isso aqui! Fala pra mim se isso aqui não é obra-prima. Olha, eu vou pegar um aqui pra você, ó. Olha isso aqui, ó. Olha isso. Olha que coisa mais linda. Ah, vamos pegar outro aqui, ó. Olha isso aqui. Olha que show! E lembra que eu falei que você pode até rechear com patê se você quiser? Como que eu recheio com patê, Will? Você pode injetar aqui com bico de confeitar porque aqui dentro é oco, ó. Olha só. É oco, tá vendo? Aqui, ó. Então, seu recheio fica todo aqui dentro. Olha como é que é oco. Tá vendo? Curtiram essa receita? Se curtiram, não esquece, hein? Senta o dedo de com força nesse like que você vai me ajudar demais da conta, tá? E se for novo aqui no canal, se inscreva ativando as notificações pra não perder nem o vídeo. Ah, se você realmente curte o canal e quer apoiar, seja membro. Combinado? Até o próximo vídeo. Fui!